Olá, ouvintes, aposentados e pensionistas que estão ligados aqui agora, neste momento, nas informações. Obrigado pela presença de todos vocês e vamos lá, vamos para mais um Boletim Informativo. Hoje, muito, mas muito mais do que importante para todos os aposentados e pensionistas do INSS a nível Brasil. Por quê? Porque o governo Jair Bolsonaro acaba de liberar uma nova medida que vai beneficiar milhões e milhões de aposentados. Na verdade, Felipe, tem gente que já está se beneficiando dessa nova medida que foi liberada. Eu vou trazer todos os detalhes para o pessoal que está em casa acompanhando. Acabam de sair novas informações e, dessa vez, realmente uma vitória dos aposentados. A gente vai falar hoje de novos benefícios e dinheiro na conta dos beneficiários do Instituto Nacional do Seguro Social. Aliás, hoje nós teremos aqui duas notícias, então eu peço para o pessoal, por favor, acompanhe até o final essa nossa live. Fica até o final. É extremamente importante isso que eu vou trazer aqui agora para vocês. Nova medida já foi anunciada para o público do INSS. O governo já confirmou esse novo benefício. E depois eu tenho uma outra notícia surpresa aí para os beneficiários que estão nos acompanhando. São duas informações que são muito, mas muito importantes mesmo para você que é aposentado ou pensionista. Então vamos lá, vamos dar início a esse nosso Boletim Informativo. extremamente importante. Eu peço mesmo de coração para que você fique até o final para entender o que vai acontecer agora com o seu benefício antes do segundo turno das eleições. Mas antes de tudo isso, eu peço encarecidamente para que você já se inscreva no canal. Ativa também o sininho das notificações. É muito importante para você receber informações todos os dias. A gente traz aqui sempre três vídeos por dia para aposentados com as últimas informações. Muitas vezes também tem notícia para o público do Auxílio Brasil. Então é importante você estar inscrito. Assim você não vai perder nenhuma das informações que são importantíssimas para todos os beneficiários do INSS. Vitória dos aposentados. O presidente Bolsonaro assina uma nova lei, assinou um decreto e vai ampliar agora a margem de crédito dos aposentados. Mas é só isso? Não é só isso. Nós temos duas informações que são hoje muito, mas muito especiais mesmo. A gente vai começar vendo aí com essa que o presidente Bolsonaro assinou, né? Sancionou e converteu a medida provisória 1106 na lei 14.431. A medida provisória já foi sancionada e publicada no Diário Oficial da União. Todas as mudanças anunciadas já foram aprovadas. E nós vamos conferir quais são essas mudanças, bem também como o aumento da margem dos consignados. Isso que é muito importante para os beneficiários do INSS, tá certo? Vamos lá então. Você que está ligado em casa, você quer saber das principais notícias? O aumento da margem do consignado. É verdadeiro, pessoal? Essa é uma das maiores perguntas aí que os aposentados vêm se fazendo, né? Em relação a esses aumentos. Como a gente sabe, já houve diversos aumentos da margem dos consignados. E agora, aumentou mais uma vez? Como é que ficou essa nova margem dos consignados? Que lei foi essa que o presidente Bolsonaro sancionou? Põe na tela aí. Aumento da margem do consignado é realidade? Com a medida provisória 1106 aprovada, muitas vantagens foram disponibilizadas. Entre elas, o aumento da margem do consignado para aposentados, pensionistas e BPC Loas. Além disso, liberação de consignado para Auxílio Brasil e Trabalhadores CLT. E nós vamos conferir agora as informações. Trabalhadores CLT vão poder contratar empréstimo consignado num percentual total de 35%. Olha só. Sendo 30% em empréstimo consignado e 5% para o uso do cartão de crédito. Então, já os aposentados, os pensionistas e BPC Loas têm direito agora de contratar um total de 45%. 10% a mais do que os trabalhadores CLT. Então, os aposentados vão ter aí 35% exclusivo para a contratação de empréstimo consignado, 5% exclusivo para o cartão de crédito consignado e 5% para o novo cartão benefício. Isso totaliza 45% de margem para empréstimo consignado para quem é aposentado e para quem é pensionista do INSS. Além disso, ainda liberou-se 40% dessa margem para beneficiários do Auxílio Brasil que antes não tinham direito de contratar nenhum tipo de crédito. E agora, com essa medida do governo federal, beneficiários do Auxílio Brasil vão poder contratar empréstimo consignado e até 40% de margem. Uma notícia maravilhosa, muito boa, mas só não é melhor do que essa daqui que eu vou passar agora para vocês. Põe na tela aí. Para resolver esse problema, o presidente Bolsonaro sancionou a medida provisória 1.132 para liberar o aumento de margem para esses seguintes grupos. Ou seja, foi aprovada agora uma nova lei, a medida provisória 1.132, e todos esses grupos que eu vou citar agora vão ter direito, libera o aumento da margem para todos esses grupos. Olha só, então, primeiro, são os militares das Forças Armadas, militares dos Estados e do Distrito Federal, militares da inatividade remunerada, que são aqueles que já não estão mais exercendo atividade, servidores públicos de qualquer ente da federação, servidores públicos ativos, aliás, servidores públicos inativos, empregados públicos da administração direta, autárquica e fundacional de qualquer ente da federação, e também pensionistas de servidores e de militares. Que notícia maravilhosa! Temos aí, então, sete grupos que vão estar recebendo a liberação do aumento da margem, então é uma notícia muito boa mesmo, o presidente Bolsonaro já assinou essa medida, já virou em lei, é uma informação maravilhosa. Então nós acompanhamos aí, tem 45% de margem para aposentados e pensionistas do INSS, temos 35% de margem para trabalhadores CLT, temos 40% de margem para beneficiários do Auxílio Brasil e sete grupos aí que vão ter o aumento da margem consignada. É realmente uma notícia muito boa, Felipe, aqui direto de Brasília, governo Bolsonaro aprova, sanciona essa lei, que com certeza vai mudar a vida dessas pessoas. Mas agora nós temos uma outra informação que é também muito importante, agora é para o público do Auxílio Brasil, peço a total atenção de todos vocês, é realmente uma informação muito boa, nós vamos acompanhar aqui quais são as propostas dos dois candidatos, a presidência da República, Lula e Bolsonaro, quais são as propostas que vão beneficiar os participantes do Auxílio Brasil de cada candidato. Então olha só, põe na tela aí. Propostas de Lula Apesar de tratar sobre a importância de fortalecer o SUS, o Sistema Único de Saúde, tendo por objetivo evitar novos enfrentamentos de calamidade pública, como a pandemia do coronavírus, o candidato Luiz Inácio Lula da Silva realiza a defesa da implementação de novos projetos. Nesse sentido, podemos citar entre as propostas previstas por ele, a formação de novos cuidadores em todo o Brasil, tornando essa função um serviço público que os estados ofereçam, assim como acontece, por exemplo, com os fisioterapeutas. No caso do Auxílio Brasil, o ex-presidente da República e candidato ao cargo novamente nesse ano, Luiz Inácio Lula, pretende manter o valor dos R$ 600,00 ao mês. Além disso, ele deve beneficiar com mais de R$ 150,00 para cada criança de até 6 anos que constituía o grupo familiar, mantendo a medida até o aquecimento do mercado de trabalho retornar. Então, essas são as propostas aí de Lula. A gente viu que ele vai implementar uma mudança no Sistema Único de Saúde, né, para enfrentamentos de calamidade pública, caso venha a acontecer novamente. Então, nós temos aí novas formações de cuidadores em todo o Brasil, vão surgir novos cuidadores, e também o Auxílio Brasil pretende manter o valor dos pagamentos de R$ 600,00 por mês. Mas agora, qual que são as propostas do atual presidente Jair Messias Bolsonaro? Olha só que interessante, pessoal. Põe na tela aí. Propostas de Bolsonaro. Em relação às propostas previstas pelo atual presidente da República, Jair Bolsonaro está em continuar incentivando a prática de atividades físicas por meio de projetos. Confira o trecho da sua manifestação. Vou falar aqui para vocês. Ele falou o seguinte, Deve-se dar continuidade a programas exitosos como o incentivo da atividade física para a atenção primária, uma vez que 15% do total de internações pelo SUS é atribuído à falta de exercícios físicos. E eu realmente concordo, a gente precisa realizar mais atividades físicas. O brasileiro tem que ser estimulado para não partir. Então, para a obesidade acabar indo para o SUS é realmente um dos maiores casos, tá certo? Sobre o Auxílio Brasil, Bolsonaro propôs pagar, então, R$ 800 por mês para os participantes do programa. Olha só que notícia importante. Assim, será R$ 200 a mais para os que conseguirem emprego, além do valor de R$ 600 anunciado anteriormente, que é o que vem sendo pago, então, a todos os beneficiários do Auxílio Brasil. Então, informações muito, mas muito importantes mesmo. A gente acompanha uma vitória dos aposentados, onde o presidente Bolsonaro assinou a Lei 14.431. Muita gente vai se beneficiar aposentados com aumento da margem até 45%, trabalhadores CLT 35%, beneficiários do Auxílio Brasil 40% e acompanhamos também as principais propostas aqui dos dois candidatos para o beneficiário do Auxílio Brasil, como que vai ficar o valor. Então, a gente acompanhou. O ex-presidente Lula vai manter o valor de R$ 600, o presidente Bolsonaro vai aumentar em R$ 200 para pagar R$ 800 para cada beneficiário do Auxílio Brasil. Então, com certeza, são informações importantes. Já aproveita para compartilhar. Se você acompanhou até o final esse nosso vídeo, compartilha aqui o nosso boletim informativo, muito importante, com informações de última hora para vocês que são beneficiários. E muito obrigado pela sua presença. Um forte abraço. Nos vemos no próximo boletim. E tchau, tchau.